Agora vamos ver mais uma estratégia com o MACD, tá? Agora vai ser uma estratégia de day trade, a gente vai usar o MACD e uma média móvel pra confirmar, tá? Então a gente vai aqui em indicadores, a gente vai clicar, escrever MACD, a gente vai clicar nele E vamos também procurar, vou colocar uma EMA, que é uma média móvel exponencial Clicou, então tá aqui, o MACD já tá configuradinho e a gente vai aqui na EMA, na média móvel Vamos aqui na configurações, em valores, aqui em período a gente bota 100, tá? Aqui no estilo a gente pode aumentar um pouquinho essa linha ali, tá? A grossura dessa linha Então aqui já tá pronto Então como é que vai funcionar? Pra quem já viu a aula do MACD, já sabe como ele funciona, né? Mas eu vou dar uma recapitulada aqui Então o MACD nos fala a tendência, né? O MACD é essa linha azul aqui, o indicador MACD E quando ele ultrapassa de cima pra baixo ou de baixo pra cima Essa linha base aqui, que é a linha vermelha Ele nos revela uma tendência Então aqui, ele tá passando de baixo pra cima a linha base Aqui, por aqui Então a gente sabe que aqui ele começa uma tendência de alta E a gente vê essa barriguinha formando aqui no histograma Essa barriguinha verde aqui, né? Que conforme maior a cor, mais intensa a cor, mais força tem E conforme vai descolorando aqui, né? Menos força tem a tendência Então uma vez sabendo disso Mas a gente usar só o MACD Aqui, às vezes pode ser um sinal fraco Porque muitas vezes, principalmente quando o mercado tá assim, ó Meio lateral O MACD pode falhar, tá? Muitas vezes Então a gente põe essa Essa média móvel exponencial De 100 períodos Pra gente ter uma confirmação um pouquinho maior, tá? Então, aqui Vamos procurar uma tendência de alta Tá? Aqui Aqui o MACD Cruzou de baixo pra cima A linha azul cruzou de baixo pra cima A linha vermelha E aqui assim começou essa barriguinha verde, né? Quando a gente cruza, a gente tem esse início de tendência Então, aqui ele cruzou E aqui Na média móvel exponencial de 100 períodos Ela também cruzou no mesmo horário E isso aqui nem sempre acontece, tá? Mas então a gente entra aqui, ó Na segunda Na segunda vela Aqui, né? Então essa segunda vela aqui confirmou Quando essa segunda vela fechou Aqui a gente vai entrar Nessa segunda vela ali Então a gente vai aqui, ó Posição comprada Pra gente saber quanto que a gente vai Vai lucrar com esse trade, né? Então a gente vai colocar nosso stop loss Em 1% Né? A gente bota aqui 1% 1% Aqui, opa 1.1, tá bom? E aqui o nosso alvo, né? Vai ser 1.5 Aqui, ó 1.50 Então seria Seria essa a configuração Do nosso trade A gente entrou aqui, né? E a gente botou O alvo de 1.5 E o stop loss De 1 ponto, tá? Então aqui a gente viu Que essa operação Foi bem sucedida A gente conseguiu Lucro nesse trade Então aqui a gente tem outra A mesma situação Comprada, né? Então aqui, ó O MACD passou A linha Essa linha base Aqui, essa linha vermelha Né? De baixo pra cima Passou aqui Cruzou, né? E Da média móvel De 100 períodos, né? Então a gente vai aqui, ó Posição comprada Então a gente vai entrar Aqui Aqui, né? Isso, a gente vai entrar aqui Nessa Velhinha aqui Então aqui A gente vai botar Nosso stop Em 1% Aqui Opa 1,3 99 Por aí, né? Aqui, ó 99 E vamos botar Nosso stop ganho Aqui Nosso alvo Em 5 Em 1.50 Eu botei 1.51 Aqui Então seria Outra operação Que a gente ia ganhar, tá? Então a gente pode fazer isso Várias vezes Aqui Nós temos Um Um ponto interessante Pra mostrar pra vocês Né? É Aqui, ó O MACD No MACD Ele cruzou O A linha base Aqui, ó Aqui, né? Aqui ele Ele deu Compra Só que É Nós Tava Abaixo Da média Móvel De 100 Períodos Então a gente Não vai entrar Aqui A gente Iria entrar Quando No final Dessa vela Aqui Na próxima Vela A gente Iria entrar Aqui Então Entraríamos Aqui Posição Comprada Aqui A gente Iria botar Um ponto Aqui Um ponto Iria botar Alguém Em um ponto Cinquenta Cinquenta Quarenta Quarenta e nove Tá bom Então Seria Outra 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 operação Com ganho Tá Aqui na mesma Vela Até Já Já Alcançou Né Então É isso aí Dá pra fazer Também Vendida Né Então Daí No caso A vendida A média Móvel Tem que Tá Pra Baixo Né E Também O MACD É que eu tenho Que passar De cima Pra baixo A Linha Base Aqui Então Aqui Por exemplo Né Aqui O MACD Cruzou A linha Base Deu Cruzou Aqui Só que Aqui Ainda A média Móvel Tava Pra cima Então A média Móvel Cruzou Somente Aqui Tá Então A gente Teria Entrado Aqui Vendido Né Então Aqui A gente Bota Posição Vendida Deixa eu ver Nessa Primeira vela Que acabou Ali A gente Bota Um ponto Nosso stop Em um ponto 1.1 Tá bom E nosso ganho Em um ponto e meio Né 1.50 49 Tá bom Então Então Aqui Ó A gente Teria Lucro Tá Também Viu que ela Veio até Aqui assim Naquela velinha Verde ali Ela voltou Teria dado Um sustinho Mas não tinha Estopado A gente Continuou Cair Cair E aqui Nessa vela Que a gente Ia realizar O lucro Tá Então Dá pra ser Vendido Também É só a gente Fazer Ao contrário Do Comprado Tá Então Essa aí Essa estratégia Do MACD Junto com a Média móvel Espero que tenham gostado Tá Lembrando Que assim Só operar Cruzamento Né Cruzamento De médias Pode ser um pouco Arriscado Tá É legal a gente Analisar isso Junto com Price Action Né Então vocês Vejam as aulas De Price Action E depois Eu vou passar Uma estratégia Usando o MACD Com o Price Action Pra vocês Terem uma noção Melhor De como fazer isso Tá Então é isso aí Um grande abraço A todos E até a próxima aula